De acordo com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na cabine de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Mas a cola com os nomes e números dos candidatos está liberada. Recomendamos que cada eleitor já tenha os seus números já em mente, porque são milhares de pessoas, a lista de votação, a lista de candidatos é enorme, ela vai estar afixada nas sessões eleitorais, mas seria meio tumultuado, confuso deixar isso para a última hora. Faça, assim, vai colocando, né, deputado federal, estadual, anotando o número do candidato de preferência, para que ele chegue lá no interior da cabine e já tenha todo o rol de candidatos ali. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida tem preferência para votar e todas as urnas eletrônicas têm condições de atender pessoas com deficiência visual. As urnas oferecem o sistema Braille e a identificação mais evidente da tecla 5 no teclado da urna. Mauro Fraga também explica que além dos grupos prioritários para votação, no dia da eleição, algumas pessoas que não fazem parte desse grupo terão direito à preferência para votar. As pessoas que estão, que têm a preferência mesmo num atendimento em qualquer repartição pública, são os idosos, as pessoas que são portadoras de deficiência física, lactantes, pessoas, eleitores com crianças de colo, são as pessoas que têm essa preferência mesmo, via de regra no setor público, e também aqueles que estiverem a serviço da justiça eleitoral, tanto militares em serviço, mesários, os juízes eleitorais e os servidores que estão a serviço da justiça eleitoral também.